DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Essa safana que te vale do burro Dá pra casa, bica, pra fora, nova que lança Ela dá pra nós, que nós é bante Se ela vê o Paulinho, seu coração balança Depois de um back, com essa novinha Ela toma, toma na virada, ó Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Tá fazendo stories, Deus do caralho Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Tá fazendo stories, Deus do caralho Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Tá fazendo stories, Deus do caralho Tudo que ela quer é o sexo quente Me liga direto, querendo peru Sai de bandugada, passa a roda, vai colocada Você que é fobada, forte, senta o fim de McFu Depois de um back, com essa novinha Ela toma, toma na virada, ó Essa blogueirinha da bunda, grande, ó Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Tá fazendo stories, Deus do caralho Ela quer pau, tu vai tomar pau Tá fazendo stories, Deus do caralho DJ Paulinho de novo Tá fazendo stories, Deus do caralho Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Essa safana que te vale do burro Dá pra casa, bica pra fora, não vai que lance Ela dá pra nós, que nós é bandido Se ela vê o Paulinho, seu coração balança Depois de um back, com essa novinha Ela toma, toma na virada, ó Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Tá fazendo stories, Deus do caralho Tudo que ela quer, tem um sexo quente Me liga direto, querendo peru Sai de madrugada, passa a rada Vai colocada, você quer fobada Pode ser do fim de McFu Depois de um back, com essa novinha Ela toma, toma na virada, ó Essa blogueirinha da bunda, grande, ó Ela quer pau, tu vai tomar pau Ela quer pau, tu vai tomar pau Tá fazendo stories, Deus do caralho Ela quer pau, tu vai tomar pau Tá fazendo stories, Deus do caralho DJ Paulinho de novo Tá fazendo stories, Deus do caralho Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?